Bora então testar aqui, aqui é o Leopardy vs o cachorro que é uma raposa que tem rabo É o que? Vai, vamos lá, um, dois, três e vai, vai Mano, eu não vou ganhar disso aí Nossa, vai, 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 não tem mais poder Um, dois, três e vai Vai, boa Sai daí, ô mano, sai da frente, ô cara, mano Sanei, satanás Um, dois, três e vai Vamos ver, vamos ver, ó, já sai da frente Vai Ah, não tem mais poder Ele ganhou, ele ganhou e ele saiu depois, hein Oh, man Agora como eu quero testar, eu vou comer outra fruta aqui Com a Goste, cadê a Goste? Eu vou testar o voo da Goste Vamos testar a Goste, a Goste é uma das mais rapidinhas que tem Não Adeus Adeus, fruta do Leopardy Hum, me lê, papai Aí, agora nós vamos Fruta do Fantasma Tá preparado? É um, dois, três e... Toma o Z e já puxa o F Nossa Ai, é muito lento, é Goste, mano Cagote não vai dar, não vai dar, não vai dar É lamentável Eu acho que uma Ice, talvez patinando no gelo, eu consigo ser um pouco mais rápido Deixa eu pegar aqui a minha Ice Vamos comer a Ice Come, agora você vai ver É um, dois, três e... Vai Vai, vai, vai Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? É, patina essa luz O cara só correndo, mano Agora eu vou testar a luz Não, da luz não dá pra ganhar, mano A luz é a melhor fruta É a fruta que voa demais É só dar um C e depois um F Cadê a fruta da luz aqui? Sumiu a minha fruta da luz? Subiu! Não, isso aqui não é Aqui, desamarzenar Pega aqui a luzinha Vamos lá, não, da luz o cara não pode ganhar da luz, mano Vamos aqui Meu pai, os caras estão lutando ali ainda Comer, comer a fruta da luz Um, dois, três e vai Vai da frente! E já fui É, eu acho que agora não me pega É, com a luz ficou um pouco mais difícil, hein Com a luz ele não conseguiu Vamos tentar de novo Ele vai trocar de item Agora você pode trocar de item, hein Ele vai trocar de item Fala pra mim os itens que você, tá? Lá no posto Ipiranga Tô de piloto e a transformação Beleza, tá de piloto e a transformação Tá, já já ele vai ativar o raça V4 Mink Mas vamos fazer de novo aqui Pra ver se não deu erro Se ele perdeu, vai Vai! É, acho que voou bem certinho É mais difícil ele pegar eu Ah, eu errei aqui o caminho É, assim eu não ganhei de mim Assim ele tá perdendo Vamos agora, agora vamos tentar ativar o V4 dele Calma Aí ele vai ativar o V4 Pra gente ver a velocidade Deixa eu pegar aqui Vou bater ele com o meu Com o meu coiso Aí Bate Isso A galera tá me ajudando Ó, o Zenit e o Lucas Tá me ajudando Calma, vai matar os caras Vai ficar ativando Calma Vamos lá Lá pra árvore e pra outra Um, dois, três e vai Dá o C e dá o V Vai Nossa Que que é isso, mano? É muito roubado, mano Essa fruta além de ser forte é muito rápida Vamos de novo Não tem como Um, dois, três e vai Dá o C, ó E vai 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 Essa, mano, é muito rápido Não tem como Vamos fazer uma corrida mais longa Vamos fazer uma corrida mais longa agora Vamos fazer uma corrida tipo assim, ó Porque aí é desvantagem Vem pra cá, ó Vai ser Vamos ver a desvantagem pra você O objetivo é chegar lá em cima Na colina lá Onde que tá aquela árvore, ó Eu vou tacar o poder nela pra você ver Lá em cima lá, ó Beleza? Enxergou a árvore Não Um, dois, três e vai Fui Vou voar meio torto Pra ver se mesmo assim eu dou chance dele chegar Não, mano, é rápido É Se der bobeira, ele chega antes de mim, hein É Chegou rápido também Já tá aqui, já, mano Não, é muito rápido Com certeza Eu tenho a vantagem porque eu tô cortando o caminho, né A minha distância é mais curta Do que ele andando Mas muito legal Agora vamos fazer um teste aqui Uma dele, vai Transforma aí Vou subir em cima de você E vamos ver o quão rápido isso é Vai, transforma aí Subi Vai, vamos Devia ter uma É uma quilometragem Devia ter um momento que você olhava aqui Olhasse aqui no Na bússola E você conseguia ver a velocidade que você está Seria uma coisa interessante Pra eles lançarem futuramente Pra você ver qual fruta é mais rápida E o quanto aumenta Vixe, entro no buraco aqui O quanto aumenta conforme os itens que você tem Ele tá com o piloto Ele tá com o mink Eu acho que o mink deve ter acabado agora O V4 Mas é muito rápido, mano É rápido demais Falou que é brabo Isso Ai, ativou Vamos testar agora ativado Vai, transforma aí Tá saindo da chá, o humor Mano do céu Essa fruta é muito roubada Já na transformação Tira muito dano Ah, não vai dar pra pôr aliado Aceitar Aceitei Ah, vai Bora Agora a gente vai ver o que é rapidez Nossa Mano, parece que eu aumentei a velocidade Mas não aumentei Vai Vai Olha isso Olha isso Ah não, mano É muito roubado isso aqui, mano Tem como não É roubado demais Olha isso, mano Ah, mano Isso aqui você foge do cara Você persegue o cara Você tá em dois Você já sai com o cara Daí eu tô com ele aqui Cadê Tem um cara ali Eu já pulo Já saio E saio perseguir o cara com ele Mano, é muito roubado Se você conhece uma fruta melhor Algo melhor Me avisa aí Que eu vou testar